Música Primeiro agradecer ao Michel que me telefonou e falou você não pode deixar de estar lá, eu arrumei um buraquinho na minha agenda peguei o avião e vim, e estou voltando rápido mas, essa frase de Fenel, para que não se esqueça para que nunca mais aconteça, para nós significa muito anteontem, fez 45 anos, 28 de novembro, nós fomos presos ele vivia escondido lá com os dominicanos e eu lá nos Padeustá, que ontem, na casa do João, naquela igreja eu conheço e, na véspera, eu disse, vou voltar para minha casa, estou cansado, estou fugindo e hoje esse bispo de Vitória me disse, era um colega meu de estudo não vai não, rapaz, estou te procurando foi procurando por que e para que mas estava muito tenso realmente o ambiente e eu voltei para casa naquela noite e às cinco e meia da manhã nós fomos presos e por três meses na cadeia doze dias incomunicados, torturados que, finalmente, o Dom João, numa carta desse terceiro domingo disse, com minha autoridade de bispo baseado em depoimentos pessoais e foi o nosso querido padre José Bonis, que hoje é meu vizinho no interior de Minas que passou o depoimento nosso então, por testemunhas credíveis e verdadeiras nós, por nossa autoridade de bispo afirmando, estão sendo torturados e fizeram aquela mesma palhaçada aí dela de São Paulo, de fazer uma declaração na Globo e eu deveria ser ordenado dia 21 de dezembro e tenho gloriosamente meu convite de ordenação com a faixa preta no dia 21 e voltei para 1º de maio do ano seguinte a data nova no mesmo convite não tenho uma foto desse dia porque a igreja estava cercada de militares e eles foram para tirar foto de quem ia então, esse período muito forte para nós que fomos esses 12 dias torturados e eu disse, o Miguel fala do silêncio eu agradeço mais uma vez a ele ter me chamado para essa coisa para essa urgência porque são 41, 8, 5 anos de silêncio e são muita gente envolvida nós presos fomos três padres franceses e eu, o diácono que era chamado de filho da puta o tempo todo não tinha nome sabe, esse era o meu nome lá dentro que fui ameaçado várias vezes com fuzilamento que é das piores coisas a tortura moral psicológica era pesada essa de fazer depoimento com o pessoal gritando e chorando do lado que às vezes era gravação e às vezes era real isso deixou a gente quase louco entendeu e ser ameaçado de fuzilamento no dia da noite do 12 para o 13 que nós estávamos, fomos tirados como bicho eu estava de cueca naquele dia acho que o Miguel nem sei também como é que estava e ficamos presos numa sala pequenininha 40 pessoas que não caberia 10 lá dentro de costas um para o outro e nas minhas costas estava João Batista Marisguia que me disse estamos fritos, estamos mortos eu falei, eu estou vivo e não vou morrer ele falou, pode ficar quieto nós vamos morrer todo mundo naquele momento me chamaram claro que gritaram, filho da puta cala a boca aí, não pode falar que isso aqui ninguém pode falar me tiraram com os caras armados de metralhadora todo mundo preparado para a guerra porque tudo fantasiado já tudo pintado estava um mês de novembro acontece muito em Belo Horizonte tinha um tempo frio, chuvoso e me puseram em cima de uma mesa com a soldada toda em volta de metralhadora para me ler um manifesto da TFP contra nós e eu não queria ler então só ele leu e nós te matamos eu lembro que eu li nem sei o que eu li não sei o que foi que voltou para lá foi aquela uma coisa horrorosa mas esse foi um dos dias para dizer que nós vivemos isso até mês de fevereiro eu tive um ano e meio confinado cinco anos de processo para ter um documento depois arquivado por falta de prova eu quero meu certificado de inocência estou na justiça e vocês saibam que me responderam cínicamente tem tanta gente, só espera agora, recente, fresco, essa semana tem muita gente na fila você não é dos mais velhos então, respeito a pessoa que viveu esse tempo eu não quero nada do Estado senão um papel desse e para mim isso é muito sério igual que nós muitos estão calados sofridos que não puderam falar não tiveram espaço para falar e eu poderia falar um montão de tempo e falar não simplesmente corroborar o que o Michel disse o que nós vivemos juntos quando eu escutei o título que é o papel das igrejas eu falo como não estou falando com o bicho estou falando com o Zé Geraldo e graças a Deus que puseram aqui entendeu? eu cristão consciente era diácono me tornei o diácono mais famoso do Brasil porque eu recebi a carta de fora diácono Zé Geraldo Brasil imagina uma chegou da Finlândia mas um dia honestamente carimbada censurada olha que beleza foi a própria polícia que mandou entregar carimbada censurada então olha bem durante anos durante anos eu voltei a ser preso mais duas vezes por decreto para tirar o meu primeiro passaporte de 72 que eu fui visitar a família do Pai Michel que não podia sair e um dos motivos da prisão dele que pediu o passaporte e seguraram e foram investigar ao vivo o que está acontecendo e prenderam e eu fui visitar inclusive essa irmã dele desesperada e revoltada com o irmão comunista eu fui ver a família levar as notícias e 65 dias para tirar o passaporte você imagina então para você dizer que drama essas coisas e quando você falou quero falar o dia que saiu 84 anistia eu fui tirar o passaporte teoricamente se tirava com meia hora na Polícia Federal do Rio eu fiz rodei a baiana eu fiz um escândalo que exigiram duas coisas vocês nunca mais me pedem nada que tem essa polícia vocês me apresentam a razão por que e a lei que diz ou não aceito nenhuma exigência mais sorte minha que o ex-comandante que até acabamos fazendo amigo porque eu estava atando aqui lá o que está acontecendo aconteceu isso ele tomou minhas dores é incrível como acontecem essas coisas vocês vão dar o passaporte dele agora você imagina até isso dentro da própria polícia quer dizer já estava bem com o saco cheio nós estávamos tudo cansados disso entendeu esses foram anos muito difíceis para nós eu falava do perdão ali recentemente eu levei 15 anos para perdoar não é perdoar dentro de mim não é perdoar de boca não para cumprimentar um soldado como gente para tratar isso como gente o que o Michel disse é seríssimo o Vietcong que nós conhecemos os apelidos vocês todos o Vietcong era da G2 da polícia militar um cara de uma inteligência rara vivo como tudo mas também ladrão como os outros porque levaram uma caneta minha de ouro meus tiques de escola de motorista de escola você pode levar os tiques e usaram porque ele era o portador entendeu e era caro havia a máquina de escrever aí que o bichinho era vivo sabe por quê porque faltava um pedaço do E e quem tinha feito o manifesto dos metalúrgicos era eu naquela máquina ele descobriu aquele manifesto falta um E eu sei que escreveu e levou a máquina entendeu e aí tem coisa interessante levou uma enceradeira um faqueiro dentro do faqueiro cadê o dentro do faqueiro está lá o meu amigo Abel que estava sendo procurado igual a agulha no palheiro e ele depositou porque ele ia fugir porque ele estava correndo do pessoal deixou o faqueiro e esse vez de quando descobriu levou aquilo e numa noite essa famosa noite toda fazendo depoimento ele falou assim você está fodido aqui ó e mostrou o cartãozinho você não fala que não sabe onde está aqui ó ele deixou o faqueiro eu comi esse papel porque quando ele distraiu eu comi o papel eu mastiguei e engoli esse papel e cadê o papel sumiu sumiu mas que deu olha como é que era o ambiente quando essa equipe de torturadores nosso por força porque o coronel Facó que era o comandante da escola militar e que tinha esse presídio o Facó tinha uma filha que fazia filosofia que era do nosso lado era subversiva e ele era apaixonado por aquilo e quem consolava ele era Dom Serafim eram muito amigos atleticanos todos os dois eu era cruzeirense e graças a Deus até hoje modesta parte então pois era grande qualidade minha aí ele chegamos porque o consul anunciou que nos visitar tiraram a gente da solitária levaram lá bonitinho tomar banho que já estava tudo sujo nós nem tínhamos visto uma outra e chegou lá na hora ele todo pomposo falou assim olha vamos esperar isso assim eu falei mas o senhor sabe que nós estamos sendo torturados ele falou assim isso não dentro do meu quartel não passa isso eu sei tudo o que acontece aqui ele não sabe o que acontece o senhor dá presente ele falou assim então o senhor vai assinar o papel peguei uma folha e pus por escrito uma folha e fulano fulano e tal e fez isso e isso e nosso depoimento foi tirado da cursa de porrada ele tem problema de ouvir eu também tenho até hoje os telefones recebidos entendeu porrada lá dentro então ele ficou branco ficou vermelho ele falou não vai acontecer mais vai todo mundo para aquele quarto junto eu vou pôr dois guardas na frente falei dois recrutas chega o coronel aqui que eles vão obedecer aí ele pôs e ficou de olho ele foi homem ele falou nossa pôs e quando eu falei cara dá um grito para o seu chefe aí nós comentarás deles e ele os meninos gritaram que era um menino mesmo e ele foi e pôs os caras para fora e dali que foi trocado a equipe e quando começou a segunda equipe eu não lembro esses famosos interrogatórios porque o Michel e eu fomos interrogados um montão de tempo Miguel em torno de 150 horas e eu um montão mais mais do que ele não mas um montão de tempo e às vezes dei interrogatório ela para provocar a gente eu fiz o meu segundo depoimento está lá nos coisas dizendo tudo que eu disse antes foi tomado sobre tortura e sobre violência e eu nego tudo que eu disse e virei para o coronel e esse material que está no arquivo não sei se você ouviu tudo etiquetado isso foi roubado o nosso eu falei tem máquina de escrever tem aparelho de máquina de ser retrato caneta de ouro que ninguém nunca achou mais meus tiques de coisa que não achou mais eu fiz a lista eu fiz a lista agora tem uns que você nunca mais vai ver porque eles roubaram roubaram dinheiro tinha uma boina de um dos padres os Breton como os básicos a boina e tinha tido o assalto do Banco do Brasil em Betim puseram a boina como testemunha que era nós que tínhamos roubado o banco olha bem como é que coisa e comandavam 40 mil homens armados no Nordeste que o Dom Helder disse nas usinas de cara de açúcar de Rio Branco que tinha usinas desse tamaninho e o Dom Helder viu para ele ele falou assim 40 mil homens armados e o exército não sabia disso até hoje eu trouxe errado nisso aí é muita gente para estar disfarçado muita coisa dizer comandante é essa da piada do Enfio o Enfio sabia disso que eu era da chapa da vice-presidência eu fui preso pela AP que eu nunca fui mas a chapa do Gugu que o irmão dele estava aqui ontem o Luiz Gonzaga que ganhou a chapa da AP ganhou eu era vice-presidente e como a Gil era a cunhada do Enfio o Enfio tomou essas dores todas nossas e começou a fazer os fradinhos dele que dão sucesso danado mas para nós não era brincadeira não era sério então essa coisa que nós vivemos aí nesse período de uma maneira muito intensa você viver um ano e meio confinado tinha toda sexta-feira pedir bênção aí o Gerardo você lembra quando você foi estudar na faculdade que o coronel te deu um atestado de odeinidade moral já lembra disso mas é essa é o certificado a gente tinha essa idade de odeinidade moral para poder se apresentar a qualquer coisa ele tinha que pedir autorização para sair da cidade tinha que pedir autorização por escrito para fazer depoimento aqui pelo horizonte porque eu me confinaram no interior e cinco anos depois ter um carimbo por falta de provas então eu acho que a vida da igreja nesse momento dividida porque foi pedido de surpresa foi pedido de surpresa para umas coisas uma dividida e o lado apoiava mesmo porque a igreja apoiou o golpe e a turma aí que para mim começou a perseguição à igreja mesmo ao meio estudantil e à igreja nós éramos juntos e de lambuja o meio operário por causa da joque porque aí foi a greve despertou nós estávamos participando nós fizemos 12 mil panfletos quando você não podia comprar mais de 100 folhas agora você imagina que monte de obra que deu e que todos os bimbiólogos eram registrados você sabia onde aí ia para Santa Tereza não sei para onde ia para lá e tocar aquilo na mão não era mole então foi uma participação muito grande e eu digo não é contar historinha não é um povão envolvido nisso para fazer 12 mil panfletos tinha que ter muita gente envolvida muita gente que acreditava muita gente que acreditava na igreja viva não se mencionou muito as comunidades de base que estava gerando aí porque como a joca estava acabando o esquema era o mesmo do vejo lugar e agir que o pessoal estava tentando ressuscitar uma imagem que cresceu tanto nós fomos presos olha bem em 68 foi a conferência de Medellín que o Euclides Figueiredo Filho irmão do João Batista me perguntou quem é essa senhora que tanto fala nela a Medellín e essa senhora a ironia da história ele foi nomeado a dito militar em Medellín acho que é para aprender a lição embora que ironia então que era essa senhora e que passávamos parte de nós era parte divertida porque tinha que divertir parte dos inquéritos era como você falou ali do feitito confessar para dizer coisas que eles sabiam e que não tinha nem importância tinha nem importância o cara está perguntando lá quem é a professora Lígia eu era presidente do DCE eu era vice-presidente do DCE eu era presidente do D.A. da minha escola era aluno dela não ia conhecer a professora porque eu pensei para negar não conheço e como é que ela é eu falei tem um joelho feio para desgraçar e você não deixa ser descarado não vê como o Tiago olha perto de mulher eu falei mas até o joelho foi fazer o que o pior é que isso morria aí você está entendendo ele queria saber outra coisa mas é tão primário é tão primário que em vez de levar o troço a sério essa é a pergunta ele levou a sério a minha resposta quer dizer aí morria e uma parte do Michel que sabe disso foi eu que indico o quarto dele foi realmente eu queria saber onde ele era eu já estava preso vai nós dois juntos mas isso é a boa parte do nosso depoimento sobretudo do Michel foi calcado como a gente era seguido ele foi para a Tiga fazer um negócio mas tinha gente que acompanhava o Miguel entendeu que foi lá pedir esmola pedir ajuda porque estava morrendo de fome estava com a perna machucada era guerrilheiro lá em Patiga ficava fedado na coisa aqueles troços todos Michel deu acho que 10 ou 20 reais cruzeiro na época a caixinha de primeiro socorro Johnson que era francesa há o detalhe e acolheu e deu comida o Michel apoiava a guerrilha porque ele passou todos os relatórios que já tinha pronto entendeu apoiava a guerrilha pagava dava dinheiro e remédios recebidos da China e da Europa porque em cima da mesa tinha uma revista da embaixada chinesa olha que detalhe de coisa e era isso que era feito todo o interrogatório horas e horas quando nós nós vimos que o 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 e era e era dessa interrogatória e nós deitamos e rolamos não respondemos mais nada porque nós sabíamos o que era mas que brincadeira nós presos então esse eu teria muita coisa mas primeiro a solidariedade com o meu irmão que nós vivemos tempos isolados mas também juntos passar dias e dias juntos lá na naquela naquela prisão que calor horroroso não é nada bom numa pressão psicológica de todos os lados fora depois porque a igreja embora solidária no primeiro momento proclamado santo quase herói nos esqueceu em parte tremendamente e só um detalhezinho do Lucas Boreira Neve presidente da comissão dos bispos do Luciano Mendes secretário da CNBB esse santo que deve mencioná-lo mais de uma vez foi almoçar comigo em Roma que eu trabalhava lá e me disse ô meu irmão você tinha que estar com a gente lá rapaz dá uma força pra gente você tem uma história muito rica aí deu uma gargalhada e falou assim essa turminha de 68 pra chegar bispo só depois de muito tempo e morreu uma parte e realmente dez anos depois da morte do Lucas eu fui nomeado bispo a próxima e aí Obrigado.